O Charles já tá nas costas, já tá mochilando, ele inventou, ele tá nas costas do cara, cai em pé, ele finalizou até em pé. Finalizou por ir em pé. E o Justin Gaeth foi posto pra baixo com o knockdown. É, exatamente. Na mão, na mão, isso que eu tô falando, o Charles devolviu muito em pé, né, isso aí é até, tem que falar, o mérito do Diego Lima, que é o treinador dele de streaking, o streaking control da chutebox, mérito dele, o Charles tá voando, mérito do Charles que aprendeu. É, e eu falo assim, cara, o Charles tá acabando a luta, cara. Hoje em dia, pô, o Charles vai lutar, o Charles vai lutar na semana toda, já fica, pô, eu vou marradão de ver a luta do Charles. Verdade. Irmão, você tem noção que ele fez uma fila dos caras mais duros da categoria? Chandler, Gaeth e Poirier, e acabou as três lutas. É, isso aí. Ele tá escrevendo o nome dele na história. Ele já é o maior finalizador da UFC, já tá na história. Já tá na história. A próxima luta é com o Russo, né, com... É, com o Makashev. Eu acho que ele vai ganhar. Como é que você acha que vai ser o seu? Cara, só pra ter noção, o nego vai me matar agora. Eu acho que o Charles ganha do Khabib. Você acha? Eu acho, porque onde acaba a luta do Khabib, começa do Charles. O Charles é melhor do que o Khabib em pé. É a mesma história dos caras que ele lutou, cara. É uma boa, hein? São cinco rounds. Lógico que o Khabib pagou... O Khabib acho que não volta, né? Ele é um lutador espetacular. Espetacular, fora de sério. Mas não volta, não. Eu acho que o Khabib não volta, entendeu? Mas é uma luta que não vai ter. É a luta que todo mundo quer rever. É, infelizmente. Porra. Mas a trocação em pé, eu acho a do Charles maior que a do Khabib. Ah, é? Mas é, porra. Sem dúvida. Só que o Khabib vai agarrar. Quando agarrar, a abis passa pro Charles. Ah, o Khabib sabe chão. Não tem problema. O Charles também sabe. Aí vai ser quem aguenta mais. É. Cinco rounds, botando pra baixo. Vai... Pode ser que sobe alguma coisa. Sim. E o Charles tem bots muito precisos, né, cara? Tem bots muito... Ele tem coisas fortes. Contra o wrestler. O cara que entra na guirotina, que é forte. Ele tem um treinador forte. Ele pega as costas bem. Então o Charles tem posições fortes contra os wrestlers. Sem dúvida. Então, eu falo assim, as pessoas vão me matar. Pô, o que é isso? Não, mas você não tá falando nada impossível, não. Eu tô falando coisa assim, pensando, né? Pensando. Eu fico pensando, eu fico vendo as lutas, eu falo... Você faz boas análises, Pedro. Você esteve lá dentro, né, irmão? Então, é impressionante. Tanto quando fechou a luta do Verdun contra o Khabib. Khabib voando. Como assim, Verdun? Quando teve Verdun e Khabib... Ou, Verdun e Kerem Velasque, desculpa. Verdun e Kerem Velasque. Todo mundo falou, quem vai matar o Khabib? O Verdun. É. O Velasque é um absurdo. O Velasque, depois da época do Fedor, foi um cara que mais me impressionou. Bizarro. De condicionamento, de trocar, de derrubar. O cara não parava. Ele é tipo o Cormier. O Cormier também é impressionante, né? Mas o dia que fechou a luta do Fabrício com o... Com o Caim. Com o Caim, eu falei, o Fabrício vai ganhar? Aí eu falei assim, pô, o que é isso? Eu falei, pode apostar. Eu falei, por quê? Eu falei, volta a falar, os dois não são strikers originais. Em pé, a altura, o tamanho do Fabrício em pé vai atrapalhar o quem? Velasquez. Vai atrapalhar o Velasquez. Porque pra você lutar, eu sei porque eu sou striker, pra você lutar com caras mais altas, você tem que ter um nível acima pra você conseguir encurtar e bater um Mike Tyson. Batendo o tatuão mais alto, só que ele tinha uma velocidade absurda. Sim. Dois caras que não têm a origem no striking, então ele não tem... Não é que não tem. Já tá todo mundo muito bom em tudo, né? Hoje em dia tá todo mundo muito completo. Mas eu entendo o que você tá falando. Mas os dois são... A origem deles é grappling. Níveis equiparados, o cara de maior altura leva vantagem. Isso, isso, isso. Aí, tipo assim, o Cabib vai... O Cabib. O Caim vai... O Caim Velasquez vai ter dificuldade com o Fabrício em pé. Muita dificuldade pela altura. Sim. E aí eles falam assim pra mim... Pô, vai ter uma hora que quando os dois trocarem, trocarem... São cinco rounds. Trocarem, trocarem, trocarem. Quando os dois diminuírem, você vai pra origem. Você vai pra segurança. Eu sei porque eu era striker. Meu irmão, não me agarra quando eu tô cansado, não. Me deixa separado. Que eu vou descansar em pé, entendeu? Pô, eu odiava quando eu tô cansado. Porque eu venho me agarrando pro... Eu tô morto. E eu me desgastava mais o agarrado do que o em pé. Sim. Que a minha origem é em pé. Sim. E aí eu falava... Aí o nego falou assim... Ah, e aí? Eu falei assim, só que aí... Ele vai correr pra derrubar. Quando ele derrubar, vai sobrar alguma coisa. Porque a guarda do Fabrício é diferente. Sim. Ele não vai te deixar na guarda fazendo grau no empalte. Vai ter um triangulão. Ele vai atacar um triângulo, vai atacar uma miroca, vai atacar um bopada. Ele não vai parar. Sim. O Fabrício é um nível de jiu-jitsu... Absurdo. Absurdo. Nível mundial. Sim. Nível mundial. Nível dos caras do Abu Dhabi. Sim. Do ADC-C, entendeu? Sim. Então, aí o pessoal falou assim... Eu tenho um amigo que ganhou um dinheiro. Eu falei assim, cara... Aí eu falei assim... Ah, eu falei assim... Eu acho o Caim... Mais duro do que o Fabrício. Entre aspas. Os dois são duríssimos. O Fabrício, meu irmão... O Fabrício foi o mais ganho do Fedor, do irmão do Fedor. Minotauro. Do Carlinho Tonal, o gol do Rodrigo. Pô, o cara que mais ganhou dos caras, assim, de mais nomes. Sim. O Fabrício fez uma história linda. História linda. História linda. Foi campeão do UFC. Sim. E aí eu falei assim... Aí o pessoal ficou assim... E eu nem tinha me tocado da altitude. O Fabrício foi 40 dias antes da cidade do México. O Velasco, filho de mexicano... Vacilou. E ele cansou antes do que eu achei que ia cansar. Sim. Porque estava na altitude. Quando ele cansou, eu vou dar aquela entrada, botar para baixo para descansar. Sim. Só que descansar na guarda do Verdun... Está morto, irmão. Está morto. Dorme aí, então. É. Já caiu, né? O Fabrício caiu rindo, né? Sim. Maravilha. Sim. Que maravilha. Que maravilha, graças a Deus. Verdade. Então, eu falo assim, cara... Eu falo, pô, meu irmão... Ótima análise. Então, eu falo assim, cara, eu vejo... O pessoal está falando do menino aí que vai lutar com o Charles. Eu vejo o Charles vencendo, cara. E como você vê ele vencendo essa luta? Na trocação? Final... É... Trocação... Amorece na trocação e acaba finalizando. Eu acho. Boa. Porque na troca, volto a dizer, quando salga, volta para a origem. O cara vai até um wrestler. Sim. O pau vai quebrar em pé. Eu acredito que o Charles é melhor do que ele. Ele vai correr para agar. Quando ele agarrar, vai ficar em alguma posição do Charles. Eu acredito nisso. Entendi. Porque o Charles, o chão dele é muito ofensivo. E ele é comprido. Ele é alto. Ele é mago. Ele é esquisito. É. É. Ele é esquisito. E pega. E pega. Pega pra caralho. E pega, entendeu? Então, eu acredito, cara. Eu acredito nisso. Eu acho assim. O Brasil, cara, a gente está bem. Acho que... É. É ele. É o Daico que está bem também. O Daico... Não, o Daico está com o cinturão. Está com o cinturão. Ganhou do... Daico, Charles, Poitain, Glover. Vai fazer revanche com o Vasco. Ele pode ganhar. Ele estava ganhando, né? Amanda. Porra, esquece. Não fala daquilo. Não, não fala outra coisa. Cara, 30 segundos, ô Pedro. Eu falei com ele no telefone. Que doideira, irmão. Eu falei com ele no telefone e falou, Pedrão, estava morto. Fiz muita força. Então, aí você fala da origem. Qual é a origem do Glover? Glover é... É Grappler. É Grappler. Porque teve uma hora que o Pro Haska meteu a dança da galinha que eu falei, foi, e ele agarrou. Falei, da porra. Cara... Você está ligado nesse momento? Estou, estou. Foi no final ali. O Glover chegou nos Estados Unidos e aí ele foi treinar com o Chuck. O Chuck Liddell. Eu acho que ele foi... Eu não sei. Agora, cara, eu sabia isso. Ele chegou no... Ele foi fazer jiu-jitsu. Não, ele foi treinar com o Chuck. Aí começou a treinar com o Chuck. Tempo, né? A porra dessa. Mas tinha um fechamento de jiu-jitsu com ele. Ele veio do jiu-jitsu. O Glover é muito duro no chão, cara. Sim, sim. Eu nunca imaginei na minha vida. Eu achei que a luta ia ser um round. Ou dois. O Glover vai botar no chão, vai pegar. O Glover é muito duro no chão. Ele é muito bom de jiu-jitsu. De chão. Sim. O Glover vai derrubar, vai pegar. Não tem... Não tinha... Cara, eu nunca imaginei que o Diri Pro Haska ia sair debaixo do Glover. O Glover tem uma montada mesmo. Eu sei que eu já tomei. Foi um inferno. O moleque também é nofão, está no gás, né? É, mas tipo assim, cara, quando você está treinado, eu não boto fé nisso de idade, não. Porque a idade é um número que você está treinando. Cada um tem seu momento, cara. Cada um depende do que você já passou na luta, entendeu? O que você acha que ele saiu, então? Você acha que ele... Como assim? Cara, eu não sei. Às vezes o cara treinou, não sei. Isso é uma resposta que só o Glover pode dar. O que eu conversei com o Glover, falei com ele muito rápido. Ele só falou, cara, Pedro, eu estava cansado, cara. Quando o cara pegou, se eu não batesse, eu ia pagar. Porque eu estava muito cansado. Aí eu bati. Eu falei, beleza. Mas... Mas... Eu não sei, cara. Eu vejo o Glover vencendo. De novo, é a revanche. Eu vejo o Glover vencendo. Eu vejo o Glover vencendo. Tem chance de ser aqui no Rio, bro? Não sei, cara. Não está nem confirmado o janeiro aqui, né? Ué, mas não está? Já teve até posto. Já? Eu não sei. Não, janeiro o evento. O UFC. É, eu não sei. Vai ter? Sim, vai ter. Que bom. Que bom. Ficar puto se não tiver. Eu não sabia. Porra. Então, mas eu acho que eu tive assim. Mas eu também, cara. Tem o Glover, tem o Alex, o Poitam, para conseguir o título. Sim. Tem a Amanda, tem o Daico e o Charles. Sim. Bom pra cacete. Bom pra cacete. Acho que a gente teve cinco. Acho que a gente tem toda a chance de ter cinco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.